Música 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 Obrigado. 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 Watu Kofu Tariu Kiwa 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 Tariu già Tariu Kiwa Tariu Kiwa Tariu Kiwa Tariu Kiwa a minha homenagem e mbaba oahe bimbi arosi banamaja life sua nikao wembi kawo doutukufu alise alise okaya yonjimondwa madasi rengi mnate elu ikawo lejimbo ikawo lejoka enele avasa elu lejimbo nangwa unbarakat vatzima nemkome zukiwaku sanero aliamil wadukufu aya 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 Amém. 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 O que é isso? Ok, 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 ok. Oh! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Mbaba Mlezi 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 Amém. 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 Obrigado. O que é o que é o que é o que é? Em milion Sedi Abduket A nem nem Jionginevo Ali gulipur em milion Ratsina ukaya ali Yali tamaniye Ministri de lantarienne Ki ki Kau O enjim wamanza Chago ei doi Mua fe A morokia I morokimana Si me unha leo Ritjajane Ritjimizane A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 E... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E... 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 Amém. 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 Ainda não se chama de Bíblia, mas não se chama de Bíblia. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?